Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje, eu trouxe a atualização do Theme Park, um dos módulos do Good Lock que serve para fazer o tema da sua personalização. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e, se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! E dando continuidade à nossa saga de atualizações do Good Lock, hoje eu vou te mostrar como criar o seu próprio tema através do Theme Park. Pra você que ainda não conhece, o Theme Park é um dos módulos do Good Lock que só serve para Samsung e não é para qualquer Samsung. Aqui no canal tem uma playlist chamada Good Lock, Fine Lock. Lá você vai encontrar vídeos de como instalar o Good Lock ou Fine Lock e como instalar e atualizar seus módulos. E também tem vários vídeos sobre cada módulo desse aqui com Androids diferentes, desde o Android 10. A versão atual é a 1.1.00.14. Então, nós vamos entrar aqui no Theme Park. Aqui na aba Theme, nós vamos clicar em Create New para criar um novo tema. E você pode usar o wallpaper atual, escolher um da galeria ou escolher um da loja da Samsung. Eu vou ficar com o atual porque eu estou criando temas para completar a personalização que eu fiz aqui no meu novo celular, o Samsung A55 Rosa. Já tem unboxing dele aqui no canal e também já tem vídeo da primeira personalização que eu fiz nele e é nela que eu estou me baseando para criar os temas. Então, voltando aqui no Theme Park, eu já escolhi meu wallpaper, vou vir aqui em Next. Aqui na primeira telinha, nós temos a opção de mudar o wallpaper ou recortar o wallpaper. Com essa nova atualização, você não tem mais a opção de escolher o formato e a cor das pastas, tampouco a cor da fonte. Voltando aqui, nós temos essa telinha que é a tela de bloqueio. Se você quiser personalizar através do Theme Park, é só você vir aqui e ativar. Daí, você pode trocar o wallpaper ou recortar. Eu acho mais interessante, através do Lockstar, que você pode colocar relógios e tal. Então, eu vou deixar desativado. Reparem que com essa nova atualização, não tem mais aqui a telinha dos ícones, como tinha na versão anterior. Aqui, você tem a opção de personalizar o teclado, mas já tem vídeo aqui com a nova atualização do Kiss Café. Então, essa eu vou pular. E aqui, você tem a opção de personalizar o painel rápido, que também já tem vídeo aqui da nova atualização. Aqui embaixo, você pode escolher a cor principal do seu tema. Eu vou escolher essa daqui, que eu já estou me baseando nela por causa da personalização. E aí, você vai perceber que, automaticamente, ele cria um tema. Porém, como eu disse, eu já criei um tema para o meu painel rápido e um para o meu teclado. Eu vou deixar como está. Depois que eu aplicar o tema, eu vou voltar no Quick Store e no Kiss Café e vou aplicar o teclado e o painel rápido que eu já criei. Não vou me prender aqui. Passando para o lado, você tem aqui a opção de personalizar a tela de mensagens. Quando eu joguei uma cor principal, ele automaticamente criou esse tema. Porém, eu posso vir aqui e mudar. Cada círculo desse equivale a uma parte aqui na tela. Nesse círculo, por exemplo, você vai personalizar o fundo dessa mensagem, que, se eu não me engano, foi a que eu enviei. Então, vem aqui e escolha o fundo dessa mensagem. Acho que eu vou deixar essa cor mesmo. Nesse círculo, eu vou definir a cor da fonte dessa mensagem. Nesse círculo, eu vou definir o fundo da mensagem recebida. Eu vou deixar branco. E nesse círculo, a cor da fonte. Eu já vou deixar esse rosinha aqui mais forte. Nesse círculo, eu vou definir a cor do link. Se tiver uma mensagem enviando qualquer link, ela já está aqui como verde. Eu acho que link tem que ser azul, gente. Vou deixar esse azul. Quando você recebe uma mensagem com o número de telefone, se você tocar no número, ele vai para a discagem. Então, ele também é um link. Nesse círculo, você vai definir a cor do fundo do ícone do nome, não sei, de quem está te mandando a mensagem. Por exemplo, a Samsung te mandou uma mensagem. Agora, a Samsung não tem uma foto de perfil, então, vai aparecer o ícone do aplicativo. Aí, tem esse... Aqui está rosinha e tem o S. Eu vou deixar nessa cor porque eu gostei. Mas, se você clicar aqui, você define uma cor para o fundo. E se você clicar aqui, você define uma cor para a fonte. Feito isso, a gente volta aqui. E aí, você vai reparar que se você tentar personalizar essa, essa aqui, essa e essa, você não vai conseguir. Não abre a telinha para você personalizar. Essas quatro telas aqui, você vai personalizar junto. Clicando nesse lapisinho, aqui você tem as opções. No background, você vai definir o fundo de todas essas telas. Ele está branco, eu vou deixar branco. Mas, você pode ver aqui, escolher um rosinha, bem clarinho, ou mais clarinha ainda. E fica bem bonitinho. Aqui, em on background, você vai escolher a cor para essa tela de discagem. Os números e os ícones. Eu vou escolher aqui, esse rosinha aqui. Vamos ver como fica. Olha que gracinha. Aqui, em surface, você vai definir a cor do fundo das notificações. E esse aqui, por exemplo. Eu gosto branco, mas vamos ver aqui um outro rosinha. Assim, tá vendo? Só para vocês entenderem o que muda. Eu vou deixar esse mesmo. Já aqui, em on surface, você vai mudar a cor da fonte que estiver dentro da surface. Aqui dentro. Eu vou deixar preto mesmo. Em primary, você tem a cor principal, que a gente já definiu na etapa anterior. On primary, você vai definir a cor da fonte que estiver dentro do primary. Essa aqui, por exemplo. Vou escolher uma outra aqui, só para vocês notarem a diferença. Tá vendo? Muda aqui, muda aqui e muda ali. Eu vou deixar branquinha. Aqui em secondary e on secondary, você vai mudar as cores da mensagem. Eu já defini, então vou deixar do jeito que está. Vermelho é o erro, qualquer mensagem de erro que estiver vai aparecer em vermelho. Eu acho legal. E aqui no verde, highlight. Qualquer coisa que tenha que sobressair vai aparecer em verde. Eu vou deixar verde mesmo. Só a título de informação. Aqui tem, ó, coisinhas em verde. Feito isso, a gente já tem o nosso teminha criado. Só que ele foi criado no modo claro. Se você utiliza o modo escuro, você vem aqui no solzinho, vai virar uma lua e você cria um novo tema aqui no modo escuro. Se você utiliza o modo escuro e o claro, você precisa criar um tema nos dois modos. Porque quando você trocar de claro para escuro, escuro para claro, vai dar problema se você não tiver personalizado os dois. Vai ficar diferente. Eu não vou criar agora porque eu nem uso o modo escuro, mas é o mesmo processo. Então, eu tenho aqui minha tela inicial, minha tela de bloqueio que não vai ser essa. O teclado que ele personalizou, mas que eu vou trocar. Vou colocar o painel rápido, a telinha de mensagens, de discagem, de configurações. Essa daqui e essa daqui. Teminha criado. Eu vou vir aqui e vou dar um nome para ele. Ok. Ele criou o meu tema. O meu painel rápido está assim. O meu teclado, vocês viram, está verde. Eu vou voltar aqui no theme park e vou clicar no tema criado e vou aplicar. Apply para aplicar o tema que eu acabei de criar. Teminha aplicado. Olha como ficou o meu centro de controle. Mudou completamente. E o meu teclado ficou assim. A minha telinha de discagem ficou assim bem linda. E a minha telinha de mensagens assim. Eu não tenho nenhuma mensagem, mas dá para vocês terem uma noção. Voltando aqui no theme park. Aqui na aba keyboard, nós temos como personalizar o teclado. Mas você só vai personalizar, só vai mudar as cores. Não vai configurar, não vai criar um teclado. Nem colocar som e efeito. Isso você faz através do Kiss Café. Como eu disse, já tem vídeo aqui no canal ensinando. Eu tenho esse aqui, eu vou aplicar e assim vai ficar o meu teclado. Olha que gracinha. Voltando aqui no theme park, nós temos a aba Quick Panel. A do painel rápido que eu criei rosinha. Então, eu vou vir aqui e vou aplicar o meu painel rápido que eu criei no outro vídeo lá no Quick Store. Agora, muda aqui o meu painel rápido, vai deixar do jeito que eu criei no Quick Star. Não vai aplicar esse do tema do theme park. Voltando aqui no theme park. A próxima aba é a aba de Icon. Aqui em Icon, você vai criar os ícones. Vem aqui em Create New e ele vai abrir aquela tela que ele tirou da aba Theme. Aqui em Icon Pack, você pode escolher um pacote de ícones para aplicar na sua personalização. Aqui em Samsung Icon Packs, você vai encontrar os ícones que você baixa da loja da Samsung. Aqui em Third Part Icon Packs, você vai encontrar os ícones que você baixa de uma outra fonte, como por exemplo, da Play Store. Se você baixar qualquer pacote de ícones da Play Store, ele vai ficar aqui. E você pode aplicar diretamente através do theme park, ao invés de aplicar um a um. Aqui no A55, eu só tenho esse baixado. Mas aqui no meu A72, eu tenho vários pacotes de ícones que eu baixei lá da loja de temas da Samsung. E esses outros que eu baixei da Play Store. Então, é só você escolher um e aplicar. Você pode também vir aqui nos três pontinhos, Change Icons e trocar um por um. Usar imagens diferentes para cada um. Imagens de packs, imagens da sua galeria. Você não precisa aplicar um tema em todos os ícones. Você pode escolher um a um. E você pode também criar o seu próprio tema de ícones. Aqui você vai escolher o formato dos ícones. Vou escolher esse aqui. E aqui a cor do ícone. E a cor da bandeja de ícones. O ícone é essa parte central. E depois, em volta, você tem o que eles chamam de bandeja. Que aqui está com uma cor diferente. Eu vou escolher a mesma. Aqui na atualização anterior. Quando você vinha nessa setinha, você podia definir o tamanho dos ícones. Porém, aqui não tem mais a opção de definir o tamanho dos ícones. Agora, você vai escolher o tamanho dos ícones através de um outro processo que eu vou trazer aqui para vocês depois. Criou o seu pacote de ícones. Você vem aqui e dá um nome para ele. Ok. Ele vai ficar aqui na abinha Icon. Você clica sobre ele. Aplica, deleta ou edita. Eu não vou aplicar porque eu já estou usando aquele pack de ícones que eu achei lindíssimo. E vindo aqui para o lado, você tem a aba de panel de volume. Que você clica aqui e cria um novo. Cada círculo desse vai trocar a cor de uma parte aqui no panel. Vou fazer uma personalização super rápida. Vou pegar esse aqui, ó. Vou colocar transparente. Esse aqui, eu vou colocar branco. Esse aqui, eu vou colocar esse rosinha. Aqui, eu quero essa cor. E o fundo, eu quero transparente. Ok. Feito isso, mesma coisa. Você precisa personalizar no modo claro e no modo escuro. Vou dar um nome. Ok. Vou clicar aqui e vou aplicar. E o meu painel de volume vai ficar assim. Olha que gracinha. De volta aqui no Theme Park. Independente da aba que você esteja. Pode ser em temas, em teclado, qualquer uma. Quando você clica aqui nos três pontinhos, só vai aparecer a opção about this app. Que é para você saber sobre esse aplicativo. Nas atualizações anteriores, você tinha as opções apps, theme setting e change color palette. Já tem vídeo aqui no canal explicando essa opção change color palette que eu adoro. Porém, na nova atualização, não tem mais opção. Eu acho que tem essa opção aqui de apps, theme setting, através de um outro processo. Então, baseado no teminha que eu acabei de criar, essa telinha de bloqueio eu já fiz aqui com vocês na personalização. Esse foi o teclado que eu criei independente do tema. Esses ícones eu apliquei na personalização. O meu painel rápido eu também já fiz aqui com vocês em outro vídeo. O meu painel de volume vai ficar assim. Muito lindo. E a telinha de discagem que eu já mostrei para vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não curti essa atualização porque eu acho que tirou muita coisa. Embora tenha colocado essas coisas em outros lugares. Mas, mesmo assim, a gente vai dar um jeitinho nisso aí depois. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, como sempre. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!